Tommy, esta é sua tia Ness. Oi, Tommy. Você é mesmo uma policial? Sim, eu sou. Isso é muito legal. Obrigada. Obrigada por tê-lo trazido assim. Tudo bem. Cada minuto conta muito. Ei, Tommy, o que gostaria de fazer hoje? Não sei, qualquer coisa. Por que não o leva ao Museu de História Natural? Isso. Quando eu era criança, eu queria saber sobre os dinossauros, tiranossauros, brontossauros. O maior dinossauro é pírvulo. Os brontossauros são os meus favoritos. Então, vamos ao museu? Você vem? Ah, eu não posso. Eu tenho que voltar para o trabalho. Mas amanhã eu estou livre. Que tal a gente patinar no Central Park? Eu não tenho patins de gelo. Nem sei disso. Por isso vou te comprar um carro. Ah, obrigada. David. Oi, Ness. Oi. Oi. Esse é o meu parceiro. E essa é a minha irmã Brenda. Prazer, Brenda. Como vai? Tudo bem? O seu marido Ross. Olá, muito prazer. E o meu sobrinho, Tommy. Oi, Tommy. Como vai? E o seu pai, Jasmine. Muito prazer. Bem, desculpa por interromper, mas temos que ir. Tá. Vamos. Até amanhã. É, Brenda, eu telefono pra você. Obrigada. Tchau. Tommy, divirta-se, garoto. Até lá.